Todas nós que somos mães, queremos uma escola de qualidade para os nossos filhos. Uma escola de atenção integral a essa criança. A exemplo do SESI, isso já existe. É só trazer para a escola pública. É para isso que eu vim, é por isso que eu quero ser senadora. Vamos eleger você, Cidinha, para o Senado, para que ela possa trazer recursos a São Paulo para a escola em tempo integral.